Música Checo naquela, se empreste, a ideia é clara Se fecha, pôs recolher, só bato na cara Quem fala por trás já para, quem chega na net é foda Na escola, na só quebrada, só liga o banho na sola Desmembra no chute os moda, aniquila seus parentes Os pastor fica em choque, que gatilha delinquente O temporal da nossa frente, cê não peita e vai pro chão A imprudência, nós te chuta durante sua oração Hoje com o cristão na cena, uma ponte conservador Até parte da bíblia tem cuzão que já se tornou Se eu parar no machismo pra compor o som precário O da morte tá formada pra bater na cara de primário Vão sair o vagabal e falar por trás Eu nunca fiz são pra ninguém além de satanás Eu tô de boa, de triquinha na internet O meu rap é uma bosta e vocês vai de pesquete Se tu quer ser meu amigo, tá ligado? Corre em perigo Não porque fecha com o que eu fecho, que tu fecha comigo Nunca fechei com arrombado, nem pivete ramela Fica pra cano de louco, se beber na rua nela A postura não dá lucro, pode enfiar no cus a fama Corre de imagem do mando de preto que te mete medo com o cara da grana Corvado na testa, pete na toca Vou engraxar o meu contorno com o sangue da tua boca A vida é outra, atrás do monitor é vida louca Mas no escala nosso nível a qualidade é ponta Valor na roupa e proceder de um centavo Volta-se a roubado, o fim dos pais foi decretado E seguimos sendo, quebrando tudo que é normal Mantendo a natureza cru e antissocial Descartando o que não presta, não interessa, não esqueceba Enquanto todo o lixo tirando o verme da renta E o que é 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 o Verdade sem foda é violeta Verdade não é simpatia